Estamos aqui em A20 para a primeira competição de maratona nossa de mountain bike desse ano Campeonato Regional do Porto, coisa séria Coisa séria para quem é federado É, quem é federado? Eu não sei Irei fazer na categoria Open Aqui separa o joio do trigo Para cá vem o trigo e para lá vai o joio Bom dia, eu não sei o meu número Isso é tipo um para-lama? Para aí é isso? Isso é um guarda-lamas Eu posso imprimir Aqui em Portugal É guarda-lama Não é para-lama Minha broa está aqui? Tá Eu vim só por causa da broa Aqui em Avinza a gente tem a broa Cadê a broa? A broa é de milho, é tipo um pãozinho que pesa uns 15 quilos cada pedacinho Já pegou a broa? Já Temos aqui com o campeão de elite Sai o GPS epic E entra A maratona Sol Mas ainda está muito frio Muito frio Eu tirei meu casaco e vou congelar Já comecei a aquecer aqui Tendo umas voltinhas Só para não ter um choque térmico Está um certo congestionamento Nós estamos aqui No fim do fim do fim Olha Não dá nem para ver o pôrtico Lá na frente Música Tchau, tchau Tchau O percurso é assim ou assim, né? Não tem assim Acabou! Três horinhas Duras pra cacete Terceiro lugar na geral Segundo lugar na categoria Mas o melhor tá aqui, ó Hoje vai ser fácil Recuperar Tchau! Gostou? Assina o canal Dá like Comenta Até a próxima aventura Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau